Música Os alunos do Instituto Rio Branco, responsável pela formação dos diplomatas brasileiros, estão tendo uma semana diferente. Desde segunda-feira, participam de palestras sobre o setor agropecuário na sede da CNA aqui em Brasília. Foram debates sobre economia, código florestal, mudanças climáticas, além de conhecerem diversas cadeias produtivas como café, cana-de-açúcar e grãos. E para falar da segunda edição do programa Diplomatas no Campo, está aqui no estúdio o assessor de Relações Internacionais da CNA, Thiago Masson. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lara. Bom dia, caros produtores rurais. Agora, vamos começar falando da importância desse programa para o sistema CNA-SENAR e também para os futuros diplomatas. Bom, Marcelo, esse é um programa inédito. Primeiramente, o que é um diplomata? Qual é a função de diplomata, Marcelo? É o representante de um país em outro país. São os diplomatas que negociam os acordos internacionais. E aí, Marcelo, agropecuário é uma palavrinha quase que obrigatória nos acordos internacionais. Esse programa tem a seguinte função, Marcelo. Formar diplomatas que, de fato, conheçam a realidade do produtor rural. Conhecendo bem o produto, conhecendo bem o seu cliente, é possível negociar melhores acordos internacionais. Agora, conhecer justamente. O setor facilita o trabalho desses diplomatas em futuras negociações internacionais. Esse é o ponto? Esse é o ponto focal, Marcelo. Veja bem, quando nós queremos, por exemplo, abrir o mercado da Tailândia, uma negociação que está acontecendo agora para a carne bovina brasileira, são os diplomatas brasileiros que negociam com os diplomatas tailandeses. Portanto, essa imersão que eles estão fazendo na CNA, irão a campo depois, tem o objetivo de que esses diplomatas conheçam, de fato, durante o curso de formação do Rio Branco, o curso de formação de diplomatas, a realidade do produto brasileiro. Quais são os pontos positivos do produto brasileiro? Vender bem a imagem. Uma das funções do diplomata, Marcelo, é ser como se fosse um caixeiro viajante. O pessoal do interior conhece bem. Vender a imagem positiva do produtor brasileiro, da agricultura brasileira, como sustentável e saudável. Agora, ontem os alunos conheceram um pouco do setor agrícola. Hoje, as palestras são voltadas mais especificamente para a pecuária? Uma boa pergunta. É uma programação bastante tensa. São cinco dias na CNA. Na verdade, o programa tem cinco dias. Ontem foi sustentabilidade ambiental, que é um dos temas mais negociados, mais demandados aos nossos diplomatas. Aí as imagens de ontem, né? Sim, sala lotada, veja só que interessante. Esses diplomatas estão finalizando o curso, Marcelo, e daqui a alguns meses já estarão nos postos no exterior. Então, ontem, no primeiro dia, foi sustentabilidade ambiental. Todo mundo sabe que o Brasil é extremamente competitivo na produção, mas poucos sabem lá fora que o Brasil tem a agricultura mais sustentável do mundo. É essa. Agora, hoje também vamos ter uma mesa redonda com diversas associações do agronegócio. Qual a importância dessa interação? A importância, Marcelo, é que eles saibam, de fato, que o setor privado brasileiro está unido. Nós levaríamos para a CNA associações que são parceiras da CNA, que atuam com a mesma bandeira da CNA. E a ideia é que eles tenham uma noção não só da produção rural, mas do sistema agroindustrial como um todo. Uma visão sistêmica de como funciona, por exemplo, a produção do café, desde a compra de insumos até a exportação. É por isso que nós torçamos outras associações para complementar essa informação. Agora, e para fechar a programação, teremos dois dias de campo. Nessas visitas, há propriedades parceiras da Faculdade CNA. Os alunos poderão conhecer, assim, na prática, então, Tiago, o dia a dia da produção agropecuária? É isso aí, Marcelo. Não existe teoria boa sem prática, né? Então, na quinta e na sexta-feira, literalmente, os nossos diplomatas vão colocar a botina na roça, vão conhecer entidades, fazendas associadas ao SENAR, que foram escolhidas a dedo. para conhecerem, na prática, o que eles estudaram nos três dias de teoria na SENAR. Sustentabilidade ambiental, bem-estar animal, Marcelo, uma coisa extremamente importante. Resolver o que é bem-estar animal, sustentabilidade social e como é feito, por exemplo, para a produção. Nós iremos uma fazenda de café e rigado, que também torra café, então vamos ver um pouquinho do sistema agroindustrial de café e também vamos numa fazenda de bovinocultura de corte. Tá certo. Eu agradeço, então, a participação especial aqui do assessor de Relações Internacionais da SENAR, Tiago Masson. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado, Lara. Bom dia.